Agora, pelo motivo que foi, eu não consigo aceitar, entendeu? Amiga, mas aqui é um jogo, pode acontecer de tudo. Isso não entra na minha cabeça. Porque é certo, é certo, que é errado, é errado. E acabou. Isso não entra na minha cabeça. Mas aqui é o programa de televisão, audiência, contam, infelizmente. Tá, mas eu não quero fazer parte disso. Não tô defendendo eles, não, tô falando só aqui. Não, não vou falar nem deles, porque senão acabou. Eu sei, sabe, eu entendo, amiga, mas o que é certo, é certo. E o que é errado, é errado. Mas e o seu sonho de estar aqui? Sabe, entendeu? Pra mim nada faz sentido. Mas e o seu sonho de estar aqui? Você não tem mais o sonho de estar aqui? Amiga, não faz sentido, sabe? Se as coisas estão erradas, não faz sentido, não faz. Não entra na minha cabeça, sabe? Não consigo aceitar. Entendeu? Porque ele empurrou ela. Eu vi. E ela saiu, sabe? Eu sei, quem deveria sair mesmo, saiu. E quem saiu foram pessoas que não eram pra ter saído. E isso dói em mim. Não entra na minha cabeça. Não entra, eu não consigo. Eu não sei se consigo continuar, porque eu não gosto de ver que é errado. Sim, eu não entendo. De ver injustiças. Eu gosto de ver o que é certo. Cada um tomando a posição que merece, cada um tomando o que merece. E é isso aqui, dentro do jogo, lá fora. Em qualquer lugar, sabe? As pessoas fazem errado, elas têm que arcar com as consequências das falas, arcar com as consequências das atitudes. Sabe? Se você fez errado, você tem que pagar. Pelo que você fez errado é abaixar a cabeça e acabou. Eu não consigo aceitar. Assim, como é essa noção de que isso aconteceu aqui? É isso que me dói. Você não consegue seguir? É isso que me dói, entendeu? Eu prefiro sair e deixar as pessoas serem erradas no que elas quiserem, porque eu não quero fazer parte disso. Do que é errado. Sabe? Não dá. Eu não sou suja, assim, eu não sou lixo, eu não sou isso, sabe? E você viu a agressão. Pior ainda, né? Então. E aí, gostou do conteúdo que você acabou de assistir? Não se esqueça de se inscrever aqui no link podcast, seguir em todas as redes sociais e ativar o seu sininho pra ficar por dentro das melhores fofocas e tudo do mundo dos famosos. Não, não se esqueça de se inscrever. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal.